Mas só falemos em inglês, nos congressos, nas faculdades e outras virtualidades. Vamos dividir as escolhas e os comportamentos de risco. Não há férias, claro, não há o Natal e, sobretudo, não há arte. Afinal, o que importa é não ter medo de chamar o gerente e dizer muito alto ao pé de muita gente Gerente, este leite está a ver. Primeiro, viraram-se os pais contra os professores, os professores contra os homens, os empregados contra os desempregados, quais nos convenceram que a inteligência é cinética e que a inteligência só habita a máquina calculadora e a retórica. Por isso, todos os gays são gays demais e ameaçam-nos contra a violência social. Todos são potencialmente desonestos e desequilibram o orçamento do Estado. Então, e nós? E nós permanecemos ainda em basbagados perante a afronta de um país de desempregados e de mal empregados. Perante a infâmia do pensamento obtudo de quem lhe falta mundo e experiência. Perante a indignidade imposta por a desplutosa ausência de solidariedade. Perante a destruição da cultura, da identidade e do que ainda resta da autoestima de um povo. Assistimos perplexos ao sucessivo aumento dos impostos e aos cortes dos salários. Mas vemos garantir a distribuição dos lucros aos bancos que nós continuamos a subsidiar. Assistimos perplexos à vida das energias e das águas, sem ver com indícios e sem acalcular os interesses no país. Quanto ao ensino, tornaram-no menos democrático e mais elitista. Tornaram-no particularmente acrítico, das e turno e seccionado. Trocou-se o vigor pela tecnologia e a ciência pela empresa. Perverteu-se o uso fruto da cultura. Cada vez mais, imacentível e despediosa. Já não somos o uso fruto da cultura, mas apenas e somente, meros clientes. Sendo assim, o que importa é a verdade. Chamar o gerente e dizer muito alto ao fé de muita gente. Gerente, isso é o que está a ver. Assistimos ainda ao trânsito do animal trabalho. A história que está a venda. E venda. Calhão nos gostou a ganhar. Pois eu estou vendo a Céia, 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 a Céia e a Céia, a Céia, a Céia, a Céia e a Céia e a Céia. E depois da Mentex e todas as outras regiões. O que venda do Fóclor, o nosso movimento é o que é a Céia, a Céia, a Céia e a Céia. E quando todos estiverem vendidos, recordaríamos certamente os não que não dissemos. Por isso o que importa é que a Céia e a Céia, a Céia e a Céia, a Céia e a Céia, a Céia e a Céia e a Céia. Agora que a Mentex e a Céia e a Céia, a Céia e a Céia, a Céia e a Céia, a Céia e a Céia e a Céia. Segundo a Mentex e o Aço da Popularidade, talvez que moremos mais tempo para estar pronto. E a Céia e a Céia do Volta, o nosso indiferença é o que é isto. E é o momento aqui para o cidadão, os que não têm o que ir. E é o momento aqui para o cidadão, os que não têm o que ir. E é o momento aqui para a Céia e a Céia e a Céia e a Céia. E é o momento aqui para a Céia e a Céia e a Céia e a Céia. E é o momento aqui para a Céia e 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 a Céia. E é o momento aqui para a Céia e a Céia e a Céia. E agora faz parte. o que é o momento aqui para a Céia e a Céia e a Céia e a Céia e a Céia.